Spider-Man Web of Shadows Spider-Man Web of Shadows chega com a promessa de redimir a Activision justamente do fracasso do game do ano passado, tentando retomar os elementos de exploração livre e combate aéreo que fizeram o sucesso da franquia estrelada pelo herói Aracnídeo. Nada muito pretencioso ou revolucionário, basicamente aumentando a escala dos combates e apresentando algumas ameaças novas ao jogador, e talvez por isso, acabe funcionando. O começo da aventura mostra o herói cabisbaixo em meio a uma grande batalha em Manhattan, entre agentes da SHIELD e civis enraidecidos, dominados por simbiontes criados por Venom. A partir daí, temos uma breve recapitulação das causas desse caos todo, em paralelo a eventos mais corriqueiros do submundo do crime e do universo da Marvel. O Aranha, além de sua tradicional roupa azul e vermelha, também ganha de volta seu uniforme negro em um combate contra seu arqui-inimigo, o que lhe garante força maior e alguns truques extras, cabendo ao jogador trocar a qualquer momento para tirar melhor proveito das situações. Logo, ele também passa a espalhar casulos pela cidade, que começam a dominar civis e até mesmo algumas figuras importantes do universo Marvel. Isso acaba implondo algumas escolhas morais no decorrer da aventura, que podem mantê-lo no caminho do bem ou levá-lo para o mal, com algumas consequências devastadoras em alguns dos vários finais. Pena que com tanta coisa acontecendo, a narrativa acabe se apresentando de forma tão rasa e desleixada, provando ser o ponto mais fraco do game. E não é apenas uma questão de fidelidade à fonte, o roteiro é extremamente pobre, nunca faz questão de explicar direito as coisas e ainda conta com alguns diálogos mais lastimáveis. O fraco roteiro se mostra ainda mais raso quando tenta justificar o esquema de missões do jogo. Geralmente você vai encontrar algum herói que irá lhe ensinar alguma coisa e dar algo para fazer. Você vai salvar um número determinado de civis, lutar contra outra quantidade estipulada de inimigos, talvez ser obrigado a realizar algumas manobras mais complicadas, para depois ter que repetir tudo de novo até o final do jogo. O estranho é que por menos inspirado e por mais repetitivo que seja este esquema, não chega a ser enjoativo. Os controles são tão fáceis e intuitivos que se torna um grande prazer cruzar as cidades dando piruetas ou grandes saltos para a morte, parando ocasionalmente para socar alguns malfeitores, buscando itens e experiência para melhorar o aracnídeo. É um caso em que a mecânica triunfa sobre todo o resto. Mesmo com o enredo batido, há muito com o que se divertir. As batalhas aéreas são especialmente empolgantes, uma vez que você pode emendar várias sequências com poucos golpes e toques de botão. Neste aspecto, Spider-Man Web of Shadows consegue o feito que poucos jogos de super-heróis conseguem, o de fazer com que o jogador sinta que realmente tem poderes, mas ainda assim criar alguns desafios. desafios. Infelizmente isso não ocorre com tanta felicidade no Wii, que sofre muito com a imprecisão dos controles sensíveis. A câmera, que poderia ser um fator determinante, se mantém discreta. O que deixa mesmo a desejar é a taxa de quadros de animação, que às vezes é inconstante demais. Principalmente se levarmos em consideração que o jogo não é um dos mais belos e chamativos do mercado, se mantendo apenas na medida do aceitável para não criar distração negativa. E novamente, a versão do Wii parece sofrer mais. Spider-Man Web of Shadows é um jogo sem grandes ambições, que parece tentar apenas resgatar elementos que fizeram sucesso na franquia e dar uma nova roupagem. Talvez por isso os desenvolvedores não tenham investido tanto na história, ou mesmo na apresentação, se importando mais com a mecânica e com os desafios. Estes sim, os grandes trunfos do jogo. É extremamente divertido cruzar a cidade batendo em bandidos, por menos atraente que possa parecer à primeira vista. E não há motivos para que fãs do herói ao menos não deem uma espiadinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL